E aí pessoal, beleza? Aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma dica bem rápida. Vou mostrar rapidamente aqui como deixar o seu Android com a cara e a aparência do iOS 7. É claro, não vai ficar com as mesmas funcionalidades e tal, mas se você quer uma aparência parecida, eu acho que vale a pena seguir esses passos. Então, ok, você vai precisar desses dois aplicativos, o iOS Lock Screen e o Fake iOS 7. O iOS 7 Lock Screen basicamente é para você... deixa eu travar aqui a tela... Ok, é basicamente para você ter essa tela aqui de bloqueio, tá? Igual do iOS ou pelo menos parecido, ok? E o outro aplicativo, deixa eu voltar lá... voltar isso... é para você ter aqui o launcher parecido com o iOS. Então, tá aqui o Fake iOS 7, tá? Com os ícones parecidos, com o tema bem parecido. Ok? Eu vou deixar para download os dois, vou deixar o link aí para vocês baixarem direto da Google Play ou simplesmente você vai lá na Google Play e digita o nome dos aplicativos. Beleza? Qualquer dúvida, vocês comentam aí embaixo e eu respondo assim que possível. Um grande abraço a todos e valeu!